Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar de uma polêmica que eu comecei falando nessa semana e que foi matéria novamente. Essa polêmica fala sobre os choques culturais entre Itália e Turquia relacionadas, como eu já falei em outro vídeo, sobre questões culturais, onde como nessa foto que vocês estão vendo, bebida, não é permitido aparecer nitidamente na TV aberta na Turquia. E já que isso acontece, será que Viola Comemari, uma série europeia, poderia passar na TV turca? Existe por lá duas vias, uma provavelmente seria barrada, mas há uma outra forma de turcos terem esse acesso dentro do seu país. E a gente vai conversar sobre isso, também trago uma matéria que trouxe esse assunto novamente, que é a Crunch News. Mas antes disso, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então entender todas essas diferenças. Vou ler para vocês a matéria e fazer alguns apontamentos também enquanto leio. Como eu falei, uma forma que Viola Comemari poderia sim passar dentro da Turquia. Tá curioso? Quer saber? Bora então ficar por dentro da matéria e ouvir aqui meus comentários. Como eu já havia dito, essa matéria é da Crunch News. E vem com esse título. Pode a nova série de Yaman, Viola Comemari, ser proibida na Turquia? E aqui vai explicar por quais motivos. Vamos ver. A matéria segue falando. Vamos dizer-lhe por que o papel de Yaman em seu novo trabalho, Viola Comemari, significou um grande esforço para o ator turco. E por que a série é proibida na Turquia? Só uma observação aqui. Não há nenhum decreto que ela seja proibida na Turquia. Mas a matéria aqui traz alguns elementos que justificam e reforçam que provavelmente Viola Comemari não passaria na Turquia. Mas aqui uma outra observação. Na TV aberta. Então já me adianto aqui para falar sobre uma outra possibilidade de os turcos sim assistirem Viola Comemari, que são agora os streamers. Que hoje são vários, né? Que são TVs pagas, como Netflix, Disney Plus, HBO+. Mas na Disney, por exemplo, né? Essa nova série da atriz Demetrius Demir, a gente está vendo que é uma série bem diferente das séries turcas, né? Com cenas mais picantes, né? Um outro estilo. Filmes na Netflix também são diferentes. Eu falei sobre Love 101 também, que passou na Netflix. que aparecia ali, por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Aparecia outros momentos também entre os adolescentes que nunca apareceriam numa série raiz, digamos assim, que passa na TV aberta. Então só essa observação. Vamos seguir com a matéria. Na última sexta-feira, estreou Viola Comemari, série produzida por Lucas Vidi, interpretada por Pássaro Madrugador, Jean Yaman e Miss Itália, Francesca Quilemi. Embora não tenham recebido boas críticas na Itália no início, aqui também um pouco relativo, né? Depende do meio. Houve alguns meios, houve críticas positivas, houve também, claro, como sempre, algumas críticas negativas, mas como a própria matéria coloca aqui, né? No balanço geral, principalmente pela audiência, quando fala que conseguiu quebrar recordes de audiência para estabelecer o ator turco como uma das maiores promessas entre os atores italianos. Então a gente viu, né, críticos dentro da Itália falando muito bem, principalmente, da dicção do Jean. Então, como eu falei, muito relativo, acho que se for fazer um balanço geral de tudo, as críticas foram bem mais positivas do que negativas, e a série teve um bom desempenho no seu primeiro episódio e segundo. Vamos torcer que continue assim. Mas vamos seguir com a matéria. Ninguém está ciente do desafio que Jean Yaman teve de filmar essa série. Em primeiro lugar, Jean Yaman teve que aprender italiano como se fosse sua língua materna. Isso, por si só, é um esforço considerável para qualquer ator. Mas Jean Yaman, teimoso e disciplinado como nenhum outro, conseguiu com louvor. Outro dos desafios que Jean Yaman teve que enfrentar foi o enredo. Em todas as novelas em que participou, enfrentou tramas românticas muito voltadas para o público feminino, recatadas em plano sentimental. Sobre isso, eu também falei no último vídeo, um dos últimos vídeos, onde eu falo sobre essas diferenças culturais dentro do cenário cinematográfico, e como isso seria realmente um grande desafio para o Jean Yaman, até mesmo em questões pessoais. Mas vamos seguir em frente com esse artigo, que segue falando. Nas novelas e séries românticas turcas, o amor entre os personagens é sempre entendido de forma idealizada, e não a cena com conteúdo sexual marcante. Algo que certamente foi um choque para Jean Yaman, já que ele não está acostumado a filmar um roteiro sem preconceito. De qualquer tipo, como o de viola comemare. Mas pelo que a gente já viu do Jean, ele está bem adaptado dentro da cultura italiana, mas claro que pode gerar, às vezes, uma certa tristeza pela falta de compreensão que algumas pessoas do seu próprio país podem ter, e até mesmo julgá-lo. Então isso até pode, de uma certa forma, machucá-lo. Mas ele tem uma cabeça muito aberta, e a gente sabe disso. Ele mesmo já expressou, né, se sentir como um espírito livre, ser um cidadão do mundo. Então ele já tinha alguns choques, às vezes, com sua própria cultura, uma forma diferente de pensar. Então era discriminar o seu país, que dá para ver que ele ama muito a Turquia, ele respeita bastante o seu país. Mas às vezes tinha um pensamento um pouco diferente, e não era compreendido. Não havia, né, esse jogo de cintura, essa aceitação, essa compreensão. Acho que a palavra é a liberdade de pensar diferente. Mas vamos seguir aqui com a matéria. Jean Yaman também nunca havia interpretado um policial antes, o que foi outro desafio, que foi adicionado a um número de mudanças de registro, que ele teve que enfrentar. E a matéria segue, né, com o seu principal título, Viola Comemar, proibida na Turquia. Vamos explicar, porque a nova série de Jean Yaman foi banida na Turquia. Como eu falei, não há nenhum decreto sobre isso. Mas a matéria aqui vai explicar o porquê, né, essa série não poderia passar na TV aberta. É algo que não se entende em nossa sociedade, diz a matéria. Mas em uma sociedade conservadora, como a turca, em que os coteiros das novelas, que tem que ser brando. Principalmente após a chegada do seu presidente, que promoveu a censura televisiva para não violar as leis do decoro e da identidade turca. Qualquer série que viole essas leis pode estar sujeita a multas ou cancelamentos de sua transmissão. Esta é a razão pela qual, em todas as séries turcas, nunca há beijos muito apaixonados ou cenas de cama entre os protagonistas. Como aconteceu em Senhor Errado, onde eles censuraram um beijo inocente. E a matéria fala aqui que já falou sobre o assunto. E segue, no caso de Viola Comemare, as cenas de sexo são tratadas com naturalidade. E há algumas por episódio, o que para os italianos é algo normal. Na Turquia, significaria a proibição da transmissão da série na televisão. Então, mais uma matéria que termina trazendo essas questões de diferenças culturais entre Itália e Turquia. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!